A Comissão de Legislação Participativa A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados em atendimento ao requerimento 49 de 2013 de autoria desse parlamentar. Informo que todo o conteúdo da mesa redonda está sendo gravado e transmitido via internet ao vivo. Essa atividade também faz parte de um bate-papo virtual em tempo real, acessável pelo E-Democracia, possibilitando aos cidadãos interagirem com os deputados e às entidades por meio de perguntas ou considerações em tempo real. O material deste evento será disponibilizado em áudio e vídeo na página da Comissão Promotora deste evento, www.câmara.leg.br.clp. e a convidar já para compor a mesa o nosso segundo vice-presidente, doutor Grilo, que já está aqui numa comissão onde a paz reina. Ele veio de uma outra comissão onde a paz ainda não está reinando e muito barulho lá, inclusive. Ele, por certo, vai se sentir muito bem aqui na nossa comissão, onde ele é segundo vice-presidente. Dr. José Marcos Lunardelli, vice-presidente da AJUF, Associação dos Juízes Federais do Brasil. O Dr. André Luiz dos Santos, assessor do DIAP, Departamento Intersindical da Assessoria Parlamentar. Ele está com um problema de ordem pessoal, de saúde com seu filho e vai tentar chegar em tempo ainda. E Eliana Graça, representante do INESC. Não chegou, Eliana? Ok. Chegou? Está vindo, Eliana. Já cumprimentei ali no início. Eu quero saudar os representantes de todas as entidades da sociedade civil convidadas, convidados para esta mesa redonda. A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados resolve parcialmente os problemas causados pela democracia representativa, apesar de nosso sistema de decisões políticas ser mais direto do que, por exemplo, o sistema chinês ou cubano, a democracia brasileira é mais direta do que no caso da democracia suíça, em que os cidadãos estão sempre chamados para votar plebiscitariamente sobre uma infinidade de temas. No Brasil, com a internet, poderíamos, em tese, viver em uma democracia muito mais direta, com os cidadãos votando a todo instante por seus computadores ou smartphones. Teríamos, assim, condições técnicas para isso. Mas as instituições avançam lentamente. Assim, para não depender apenas dos projetos de lei apresentados por um dos três poderes, nossa Constituição faculta os projetos de lei de iniciativa popular. Este, contudo, para iniciarem sua tramitação, precisam vir respaldados por mais de 1 milhão e 300 mil assinaturas de eleitores. Agora, por meio desta comissão, que tenho a honra de presidir, qualquer organização não governamental ou associação pode apresentar um projeto de lei sem a necessidade de coletar uma imensidão de assinaturas e de números de títulos de eleitor. Nesse sentido, a comissão de legislação participativa pode ser canal mais efetivo do que a criação de um novo partido político para o qual se necessita de quase meio milhão de eleitores espalhados em todo o país. Considerem, portanto, a oportunidade que se abre aqui para a apresentação de projetos relevantes a fim de tornarmos a democracia brasileira ainda mais próxima dos cidadãos. Julgamos importante que não apenas as associações civis, mas também o setor acadêmico, universidades e institutos de pesquisa tomem consciência deste canal para o aperfeiçoamento da nossa legislação. Os cientistas e também os movimentos sociais frequentemente percebem as necessidades do país antes que os políticos ou a própria sociedade como um todo percebam o ganho que certas leis podem trazer. Levando em consideração a multiplicidade de interesses das entidades habilitadas a apresentar projetos de lei nesta comissão, sabemos que antagonismos de interesse serão inevitáveis. Não importa, avançaremos onde houver maior consenso, como já aconteceu quanto à lei chamada do colarinho branco e como certamente acontecerá em várias outras demandas sociais que não são priorizadas, às vezes por nós, deputados federais. Damos, portanto, boas-vindas a todos os presentes, conscientizando-os da importância desta comissão. Com o poder bem a responsabilidade, é pouco provável que projetos corporativistas, por exemplo, tenham sucesso na CLP. E para coibir o uso indevido desta comissão, o auxílio da área acadêmica será de muito valor. A participação de universidades e institutos de pesquisa fará com que as discussões sejam mais técnicas, ajudando a construir de forma mais correta o arcabouço das leis do país. Senhoras e senhores, temos atualmente 32 projetos de lei organizados na Comissão de Legislação Participativa, prontos para a votação no plenário da Casa. Para conseguir sua aprovação, estamos empenhados em buscar os projetos mais consensuais, a fim de inseri-los na pauta de votações. Desta forma, convido todo o Brasil para apresentar aqui suas demandas. Esta comissão é o que temos de mais viável, aberto e participativo em nossa democracia, enquanto os cidadãos não forem chamados a votar as leis pela internet. Espero que isso, o mais rápido possível, possa acontecer. Passo a palavra ao deputado doutor Grilo, segundo vice-presidente da Comissão de Legislação Participativa. Vossa Excelência dispõe de 15 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, eu vou ser breve, senhor presidente, eu não vou utilizar desses 15 minutos, não, porque eu acho que a intenção dessa comissão é exatamente o contrário, é ouvir a sociedade. Eu acho que é muito importante essa participação da sociedade e que hoje nós estamos até passando por um período muito crítico aqui nessa casa. Vossa Excelência até disse anteriormente que eu vim de uma comissão onde a paz não está reinando. E o que nós estamos podendo notar é exatamente a falta de bom senso, a falta de respeito com as pessoas. Porque eu acho que se nós queremos ser ouvidos, nós também temos de aprender a ouvir as pessoas. E saber ouvir opiniões contrárias. Acho que essa é a melhor forma de nós dialogarmos com a sociedade e acharmos um ponto em comum. E aí evoluirmos em toda a legislação. Eu fico muito à vontade nessa comissão, porque quando tomei posse na Câmara dos Deputados, eu identifiquei a comissão de legislação participativa como sendo uma comissão muito importante, exatamente porque permitia a participação popular através das sociedades organizadas. E sempre fiz uma divulgação no Estado dessa comissão. E aqui está até presente o Dr. José Marcos Lunardelli, representando a AJUF, que eu acho que é um exemplo muito gratificante do trabalho dessa comissão. Que foi através da AJUF que nós fizemos a aprovação da Lei da Ficha Limpa. E a Lei da Ficha Limpa, ela contribuiu muito para a sociedade e vai contribuir ainda muito mais nas próximas eleições, exatamente porque permitiu que os juízes eleitorais se indeferissem às candidaturas de candidatos que tivessem problemas na justiça. Eu acho que isso foi um avanço. Eu acho que ainda é pouco. Nós precisamos avançar mais. E com isso nós contamos com a participação de toda a sociedade. Eu acho que o conhecimento, ele não pode estar só no Parlamento. O conhecimento, ele está na sociedade, ele está nas associações, nas universidades. Ele está em toda a sociedade organizada. Nós não podemos pensar nunca que nós somos os detentores da razão. Nós temos de aprender a ouvir com a sociedade. E nós temos aqui hoje de agradecer a participação de todos vocês por estarem dando essa importante contribuição para a democracia, essa importante contribuição e uma verdadeira aula de cidadania. Onde que as pessoas, nessa comissão de legislação participativa, elas se respeitam e sabem ouvir. A comissão de legislação participativa, eu tomo a liberdade aqui, presidente, de deixar essa comissão de portas abertas. Porque eu me sinto à vontade nessa comissão. Eu acho que eu posso falar um pouquinho em nome dela, exatamente porque nesses anos que eu estive aqui na Câmara, eu sempre participei dos trabalhos dessa comissão. Então, essa comissão está de portas abertas a todos vocês, a toda a sociedade brasileira. e nós só temos a aprender e a democracia só tem a ganhar com a participação de toda a sociedade organizada. Muito obrigado pelo apoio de todos vocês e podem contar com o nosso trabalho aqui na comissão de legislação participativa para cada vez mais aperfeiçoar o sistema legislativo brasileiro. Obrigado. Quebrando o nosso protocolo, eu quero fazer registro de alguns dos participantes. E eu tenho um sério problema de vistas, né? De vista eu... Minha vista já não é lá grande coisa. Ainda mais quando alguém escreve mais ou menos em grego, como eu escrevo, aí fica mais difícil a gente saber o nome. Porque eu escrevo em grego, em hebraico, né? De trás para frente. Então, às vezes, algumas pessoas são parecidas comigo também. E eu não vou conseguir falar o nome devidamente nem a associação aqui representada. Então, por favor, levantes quando eu errar. Por certo, eu erraria algumas vezes. Eu quero até fazer um pedido ao nosso pessoal da mesa que é ali na entrada que vocês da mesa anotassem com uma letra assim um pouco maior e a pessoa desse um visto na frente. Porque assim fica uma letra só e é mais fácil para eu poder entender. Então, que esse comportamento seja sempre esse comportamento da comissão. As pessoas chegando, elas dão os nomes, escrevem aqui, ou dão os nomes, a associação que representam. E alguém nosso com uma letra grande, com uma letra boa, legível, por causa da minha limitação visual, né? Por favor, me ajudem. E a pessoa dá um visto na frente. Porque aí fica melhor eu não vou cometer as garfes que eu cometerei hoje aqui, lendo alguns nomes. E vou pedir a ajuda de vocês e a compreensão. E desde já me desculpo. Flávio Rogério Graff, bombeiro militar de Santa Catarina, Luiz Eduardo da Silva, PM também de Santa Catarina, Marcelo Egídio Costa, Federação Nacional de Oficiais Militares, Marlon Jorge Teza. Teza, Teza. Você falou ontem, é Teza, né? Deu um pronunciamento muito bom na Câmara dos Deputados ontem. Federação Nacional de Oficiais Militares e Estaduais, Roger Nardis Vasconcelos, capitão do Rio Grande do Sul, da FENEME, Tiago Augusto Vieira, a CORS, É isso mesmo? A C-O-R-S, Renato Santos, Fundação Abrinque, Márcio Ronaldo, Associação dos Oficiais, PM Bombeiros de Minas Gerais, Associação César Brás Labeira, Associação dos Oficiais Militares Estaduais, AMB Brasil, Cristiane Camargo, Tamaguti, Conselho Federal de Fonoaudiologia, Rosane Nascimento, letra boa é essa, Conselho Federal de Nutricionistas, João Eudes da Silva, Cintifisco Nacional, Luiz, Gilmar, Luiz, assessoria do PT e Comunicações, está aqui, Edmar da Rocha Marques, Sinase, José Marcos, Lunardelli, está aqui da Jufre, Jurandir, Santos SOS Cerrado, Paulo do SOS Cerrado também, Eliana Graça do Inesc, está aqui, Kleber Busato, Conselho Indigenista Missionário, André Luiz dos Santos, está aqui, Diap também à mesa, Otoniel, Ricardo, Apib, Marcela, 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 Oi? Ricione, obrigado Marcela, Rede Brasil, o que é de você, eu não estou lhe vendo, ali, obrigado, desculpe a limitação, ah, e também eu tenho outro atributo, que vocês também não conhecem, eu também sou, tenho uma limitação no ouvido esquerdo, não ouço nada dele, quando eu estou no avião, e tem gente que gosta de vir conversando com a gente, e eu sento com alguém do lado esquerdo, eu fico só assim, oh, oh, sim, é um sofrimento que você nem imagina, ah, muito bem, Egon, 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 Rec da CIMI, CMI, Gustavo de Carvalho, Galton, Ciação, Brasiliense de Peritos em Criminalística, Zulmir, Raque, ou Rache, Confederação, Nacional dos Municípios, obrigado, se não me engano, Jorge Luiz, CFF, Conselho Federal de Farmácia, e outros que ainda estarão vindo para cá, do CONAMP, Vinícius Martins, Secretário-Geral, obrigado, após a palavra do Dr. Grilo, vocês todos são bem-vindos aqui conosco, parabenizando-o pela explanação, passo a palavra ao Dr. José Marcos Lunardelli, Vice-Presidente da Ajufe, Associação dos Juízes Federais do Brasil, representando não apenas a Ajufe, mas o Dr. Nino Todo, que é alguém super atuante na área da magistratura, aqui na Câmara dos Deputados também, interessado, comprometido com o Brasil, assim como a Ajufe é. Vossa senhoria dispõe de 15 minutos. Obrigado, obrigado, deputado. Legislação participativa, ao deputado Dr. Grilo, segundo vice-presidente, em nome da Ajufe, eu queria dizer que é uma honra participar dessa mesa redonda com a Dra. Eliana Graça, do Inesc, o Dr. André Luiz dos Santos, participar dessa comissão para a Ajufe, sempre foi muito importante, a Ajufe, ela vê na comissão de legislação participativa um canal de interlocução da sociedade civil com o Congresso, em múltiplas oportunidades, utilizou-se desse espaço para transformar a legislação processual brasileira. E isso graças à disponibilidade dessa casa e, sobretudo, dessa comissão em ser a receptora das informações da sociedade civil. Isso destaca o trabalho do deputado Lincoln Portela, que é um grande amigo da magistratura federal, como deputado também Grilo. Destaco aqui o papel relevante que o presidente da CLP teve aqui na aprovação da PEC 544, que amplia os tribunais regionais federais, coisa, algo muito importante para a magistratura federal. E, nessa comissão de legislação participativa, também sempre foi um parlamentar incentivador da participação da sociedade civil. A JUF já teve oportunidade de utilizar esse espaço para aprovar projetos de leis que transformaram o ordenamento jurídico brasileiro. Cito o projeto de lei que trata da segurança dos juízes, aquele que permite que três juízes de primeiro grau atuem no julgamento das organizações criminosas para que um único juiz não fique exposto. Isso foi uma iniciativa da JUF acolhida pela comissão de legislação participativa e que resultou num projeto aprovado recentemente no plenário. Sem falar o projeto da ficha limpa, o próprio relatório dos trabalhos da comissão de legislação participativa traz aqui o retrato de uma outra iniciativa de uma associação congênera nossa, que é a ANAMATRA, a Associação dos Magistrados Trabalhistas, também trazendo propostas de transformação, de modificação do sistema jurídico brasileiro. A JUF vê na Comissão de Legislação Participativa um espaço para debater com o Congresso Nacional a visão que os magistrados têm a respeito dos problemas na eficiência do nosso sistema jurisdicional. Eficiência que às vezes é comprometida por uma deficiência no sistema legal que acaba procrastinando os julgamentos, acaba propiciando a impunidade. Aliás, esse é um dos temas que a JUF gostaria de trazer para a Comissão de Legislação Participativa como aperfeiçoar o nosso sistema jurídico para diminuir a percepção de impunidade que existe na sociedade brasileira. Muito pode ser feito em termos de correção de alguns problemas no nosso sistema recursal, de correção de métodos de trabalho do Poder Judiciário Brasileiro para tornar o sistema de justiça no Brasil mais eficiente. Não só na legislação processual, mas também no momento da investigação. Porque às vezes muitos dos problemas que nós encontramos na impunidade, impunidade decorre em um sistema de investigação que atua de maneira falha. Seja porque não identifica adequadamente os culpados pelos ilícitos, seja porque não colhe de forma adequada as provas. O que dificulta depois o trabalho do Ministério Público e próprio trabalho do Judiciário, que ninguém pode ser julgado sem provas adequadas que identifiquem a sua culpabilidade. E às vezes são falhas do nosso sistema jurídico. Ou às vezes são falhas do nosso sistema organizacional. E nós encontramos na Comissão de Legislação Participativa esse espaço para vocalizar essas dificuldades que nós encontramos no dia a dia da nossa atuação e um espaço para a correção desses problemas. Já tivemos oportunidades, duas ou três, mais de duas oportunidades de encontrar de projetos de iniciativa da associação serem aprovados aqui. Eu citei o projeto que trata da segurança dos magistrados, mas é o projeto que trata do processo judicial eletrônico, de acabar com o papel como método, como mídia de registro dos documentos, dos atos processuais. O processo judicial eletrônico é uma iniciativa da JUS que foi apresentada na Comissão de Legislação Participativa e que se converteu num projeto de lei. Daí porque eu vejo esta comissão como das comissões mais importantes do Parlamento Brasileiro. Porque, como bem dito aqui pelo deputado Lincoln Portela, enquanto a participação direta por via das emendas, dos projetos de lei exige a coleta de assinaturas, que é importante, aqui se permite que a sociedade organizada por meio das associações tenha uma porta de acesso mais rápida, mais eficiente para contribuir para a inovação legislativa. E mostra também um espaço de abertura da Comissão de Legislação Participativa à sociedade. Tornar o Congresso mais transparente, mais disponível e dos membros do Poder Legislativo é um ato também de humildade na medida em que eles são eleitos, mas não se consideram os titulares exclusivos da iniciativa legislativa. Embora a democracia representativa seja importante, abre-se espaço com uma democracia direta aqui na Comissão de Legislação Participativa. Um monopólio, não há um monopólio da iniciativa legislativa concentrada nas mãos dos parlamentares eleitos. Eles estão abertos à sociedade civil por meio desta Comissão de Legislação Participativa, que avança muito mais do que a Constituição. Porque a Constituição permite, abre espaço para a democracia direta, para a participação direta dos cidadãos, mas exige o cumprimento de uma série de requisitos. Aqui é muito mais simples, muito mais fácil de cidadãos organizados, que a sociedade organizada se comunique e dialogue com o Parlamento. A Júcia que vem agradecer a oportunidade de participação desta mesa redonda destinada ao levantamento das demandas da sociedade civil organizada. Ela é uma freguesa assídua aqui dessa Comissão, continuará sendo, continuará trazendo sugestões para a inovação legislativa e para o aperfeiçoamento do sistema jurídico e da democracia brasileira. Queria agradecer aqui ao deputado Lincoln Portela, ao deputado Grilo, a oportunidade de participar deste debate. colocar à disposição aqui para novas contribuições e, mais uma vez, reiterar a disponibilidade da Juf de contribuir para o Congresso Nacional com a sua experiência associativa, com a experiência dos juízes federais brasileiros para o aperfeiçoamento do ordenamento jurídico. Muito obrigado, deputado. Agradeço e parabenizo o doutor José Marcos Donardelli, desembargador, por sua brilhante exposição, clara, nítida, lembrando que a PEC 544, uma PEC que nós trabalhamos muito nessa PEC, há mais ou menos seis anos atrás eu consegui colher 280 assinaturas dos parlamentares nesta casa, brigando, sendo ferrinho de dentista em todos os presidentes. Trabalhamos junto a Juf, trabalhou muito na PEC 544, o governador Antônio Anastasia lá em Minas Gerais já deixou um prédio à disposição, já havia deixado para que a segunda instância estivesse ali, Tribunal Regional Federal, que Minas já não aguentava mais três estados mais o Distrito Federal e, por fim, conseguimos também no dia da votação desencaminhar os partidos que começaram a votar contra ou a favor da retirada de pauta. E ali nós mexemos um pouco com os brilhos dos partidos, dos parlamentares dos estados e ali conseguimos vitória. E em relação também a essa questão dos juízes, do colegiado, da proteção, a magistratura, aos membros do Ministério Público, também foi um requerimento que eu muito briguei ali, preparei um requerimento como líder que era do Partido da República e conseguimos a aprovação da urgência, conseguimos votar a urgência também de maneira rápida e o governo, quando o governo acordou, a gente já tinha votado e foi muito bom e o governo acabou não criando casa e, graças a Deus, as coisas deram certo. Eu quero fazer mais alguns registros, agora, com uma letra um pouco melhor para mim, porque, às vezes, para as outras pessoas são comuns, eu tenho aquelas dificuldades que eu já disse a vocês, Edmilson Tavares Santos, Tenente Coronel, Associação dos Oficiais da PM da Bahia, Luiz Antônio Colucci, Anamatra, Associação dos Magistrados do Trabalho, Aricel Maraújo dos Santos, Associação dos Oficiais da PM da Bahia, Copérnico Mota da Silva, Associação dos Oficiais da PM da Bahia, Paulino Montejo, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, José Roberto Garcês, Empresa Brasil de Comunicação. As pessoas que se encontram de pé e quiserem se assentar aqui na frente, nós temos vagas, podem tomar lugares aqui, temos pelo menos três bancadas à disposição de vocês, caso assim vocês o desejem. Eu passo a palavra agora ao doutor ao senhor André Luiz dos Santos, assessor do DIAP, Departamento Intersindical de Assessoria Parlamentar. Vossa senhoria dispõe de até 15 minutos. Doutor André, obrigado. Boa tarde, boa tarde, deputado. Obrigado pelo convite à comissão DIAP, que é um entusiasta dessa comissão. O DIAP procura, sempre que pode, orientar as entidades sindicais a procurar a comissão de legislação participativa para poder debater temas que nem sempre nós conseguimos ecoar no Congresso Nacional. E acaba sendo a comissão de legislação participativa que acolhe essas demandas e traz para o debate. Lembrando de alguns casos aqui, por exemplo, os enfermeiros que estão brigando pelas 30 horas, redução da jornada de trabalho para 30 horas, não estavam conseguindo organizar um debate e através de um requerimento apresentado na comissão conseguiram realizar um seminário bastante proveitoso do ponto de vista de discussão, de amadurecimento do tema para procurar avançar com relação à demanda deles que era realmente aprovar o projeto. Ainda não foi aprovado, mas já suscitou um pouco mais o debate, já levou um pouco mais o debate para casa. Então, eu costumo chamar a comissão de legislação participativa como se fosse a sala das entidades da sociedade civil. Porque a Câmara é a casa do povo, então a casa normalmente tem a sala e a sala pode ser tida como a comissão de legislação participativa, pois ela acolhe, recebe e transforma realmente as demandas da sociedade civil em algo concreto que possa ser debatido na Câmara dos Deputados. Nem sempre a gente costuma, algumas pessoas costumam falar, mas, poxa, são poucas as leis aprovadas pela comissão de legislação participativa. Mas não é essa a característica final da comissão de legislação participativa. do ponto de vista eu acho que da sociedade e até mesmo do diálogo, nós acreditamos que o debate que é propiciado pela comissão já é extremamente exitoso do ponto de vista do processo legislativo. Porque nem sempre grupos que são subrepresentados na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal tem como ecoar suas demandas nos corredores da casa. e tendo a comissão de legislação participativa como essa porta de entrada para essas demandas, então, facilita um pouco mais esse processo. Então, não necessariamente a apresentação de um projeto de lei, mas sim de demandas da sociedade, às vezes em projetos que já estão tramitando na casa, mas que podem, através de um debate na comissão, surgir uma emenda, como foi o caso da reforma política. Uma emenda que foi, se não me engano, da bancada feminina, que nós discutimos à época com a deputada Erundina na comissão de legislação participativa e o deputado Henrique acolheu em seu relatório. Então, são questões que às vezes já estão em debate na casa, mas não necessitam de um novo projeto, mas sim de amadurecimento do debate para, de repente, propiciar uma emenda, enfim. Então, a comissão reflete esse lado para a sociedade, ou seja, ela traz, aproxima a sociedade e faz com que os parlamentares possam também se aproximar de temas. As demandas aqui são grandes, os parlamentares têm uma demanda imensa com relação a vários e vários temas. Nem sempre estão atentos a todos os temas. Então, nós procuramos orientar para fazer esse sentido, trazer à tona alguns debates e alguns projetos ou algumas demandas da sociedade que nem sempre estão na ordem do dia da Câmara dos Deputados. Então, o DIAP se coloca à disposição mais uma vez da Comissão de Legislação Participativa e vai unir forças com o senhor naquela, nessa primeira reunião que o senhor teve, já teve um pequeno debate sobre a questão de mudar o regimento para tornar projetos apresentados, sugestões apresentadas de projetos de lei na Comissão de Legislação Participativa possam ser também terminativas nas comissões. Esse é um debate que nós já discutimos há um tempo com, inclusive, um amigo meu, consultor de uma outra consultoria, ele apresentou um trabalho sobre os 10 anos da Comissão de Legislação Participativa que ele fala 10 anos de CLP, legislação participativa ou participação legislativa. E nesse ele faz a sugestão justamente de modificar o regimento da Casa tornando a possibilidade de uma sugestão que veio do projeto de lei da Comissão possa ser também terminativa assim como outras. Porque isso facilitaria a apresentação de demandas dos sindicatos, associações, enfim, que pudessem, sim, tornar a lei com uma certa facilidade. Então, não entrando naquela fila do plenário que nós sabemos que é uma fila muito grande, muito extensa de projetos e nem sempre a gente consegue adiantar com algum outro tema. Então, vamos somar forças aí nesse seu tema agora, nessa tentativa de mudança desse regimento. para, de repente, a gente conseguir fazer com que isso possa acelerar mais os projetos que são apresentados na Comissão de Realização Participativa. Do mais, estamos à disposição. Agradeço mais uma vez a oportunidade e fico sempre que for chamado, estamos lá à disposição. Muito obrigado. Obrigado, doutor André. O DIAPE tem feito, sempre fez, um excelente trabalho de apoio à Câmara dos Deputados, de apoio aos parlamentares, de apoio à sociedade brasileira, deixando essa casa mais cristalina e mostrando a realidade dessa casa. Então, parabéns também ao DIAPE. e eu estou aqui já assumindo o lugar aqui do doutor Grilo, deputado Celso Jacó, PMDB, do Rio de Janeiro e muito bem aqui compondo a nossa mesa. Obrigado por sua participação. Eu passo a palavra agora à senhora Eliana Graça, representante do Inesc, Instituto de Estudos Socioeconômicos. Nossa senhora e a senhora dispõe de até 15 minutos. Boa tarde a todas e a todos. Eu quero cumprimentar o presidente Lincoln Portello, o deputado, parabenizá-lo pela escolha que a comissão teve do seu nome para presidi-la. Acho que já nos, em vários momentos, o deputado já esteve nessa comissão por várias vezes e o Inesc também sempre esteve aqui. Exatamente como outras pessoas, outros companheiros da mesa por entender a importância dessa comissão para a sociedade civil organizada. Cumprimento também o doutor José Marcos da Juve e o companheiro André do Diapo com quem sempre trabalhamos juntos. e o Inesc agradece o convite para estar aqui nessa mesa. Não seria eu, seria o José Moroni, que é o nosso coordenador lá do Inesc, mas ele teve um problema com a saúde do filho dele, não pôde estar aqui, então eu vim. a gente tem, dentro da experiência que o Inesc tem aqui na comissão, algumas coisas a gente precisa de salientar e de pontuar. nós já apresentamos duas propostas de projeto de lei, uma proposta de projeto de lei complementar e uma outra proposta de projeto de lei ordinária. A primeira era uma modificação na lei de na PLC-101, da lei de responsabilidade fiscal. Esse projeto já foi votado pela comissão e já está em tramitação no restante das comissões. E o outro projeto que é o projeto uma proposta que nós fizemos representando várias instituições como a CLP tem uma uma formalidade de termos é a tem que ser uma pessoa jurídica para apresentar a proposta então nós apresentamos uma proposta de reforma do sistema político com base em todo um debate de várias organizações que participam na frente parlamentar pela reforma do sistema político. Então o Inesc foi o autor quem apresentou por conta da documentação. E essa é uma proposta que ainda não conseguimos a aprovação dela dentro da comissão. E eu gostaria de solicitar o empenho do deputado Limpo com Portela para que essa proposta seja colocada em discussão. Sabemos que o tema da reforma política é um tema bastante complexo aliás é por isso que a reforma política não aconteceu nesse país apesar de todos e todas terem certeza de que ela é fundamental. A sociedade se elaborou uma proposta e colocou para a comissão e até o momento nós não conseguimos ainda a aprovação dessa proposta. então nessa nova legislatura que se inicia sob a presidência do deputado Limpo Portela queria pedir a ele o empenho dele para que a gente supere as polêmicas que existem sobre a proposta que está apresentada a essa comissão já tem relatório já tem uma série de etapas já cumpridas mas ainda não conseguimos aprová-la ou não que pode ser a gente espera que não seja o final mas pode ser também então que o colegiado da comissão da CLP se debruce sobre essa questão. Bom a outra a outra o outro ponto que eu queria dizer também o André já colocou é a importância desse debate além da aprovação das propostas não é de apresentação de propostas da sociedade civil organizada esse é um espaço fundamental de debate então é muito importante para nós que a e espero contar com o Inesc espera contar com a colaboração da nova direção da comissão para que a comissão esteja aberta ao pedido de audiências públicas de seminários de debates para a gente discutir grandes questões que muitas vezes estão não a gente não consegue fazer o debate em outras comissões então esse é um papel que essa comissão já cumpriu em outros momentos nós já debatemos questões importantíssimas trazendo por exemplo na época da reforma tributária a sociedade civil não conseguia fazer uma discussão na comissão especial mas conseguimos trazer o relator para uma audiência pública trazer o governo para uma audiência pública da CLP quer dizer tudo isso é bastante importante foi bastante importante para a discussão de um tema que era central e que a sociedade tinha dificuldade para estar discutindo em outros espaços aqui dentro dessa casa a outra questão que eu colocaria que julgo bastante importante acho que o deputado vai concordar comigo também que é a questão da da prerrogativa que a comissão de legislação participativa teve anteriormente de apresentar emendas ao orçamento da união e que infelizmente por conta de uma resolução aprovada pelo congresso nacional essa prerrogativa não existe mas hoje eu sei que já é um processo que já andou aqui dentro vários outros presidentes já se empenharam para tentar reverter essa situação nós do Inés que acompanhamos isso de perto mas ainda não conseguimos colocar na pauta da reunião do congresso nacional do plenário do congresso para decidir sobre reverter essa decisão e recuperar a prerrogativa da comissão de legislação participativa de apresentar emendas ao orçamento por que que é tão importante isso por que que a gente dá tanta importância para essa questão porque aqui a gente consegue fazer uma discussão sobre o que realmente os grupos organizados da sociedade estão pleiteando frente ao orçamento da união e encontramos sempre encontramos uma receptividade muito grande por parte dos parlamentares e do colegiado como um todo para apresentação de propostas ao orçamento então a gente acha que é uma questão política fundamental que a gente conseguisse retomar essa prerrogativa para a comissão isso porque essa comissão é muito importante mas ela já sofreu alguns baques e já tentaram também achar que ela não era tão necessária assim então acho que nós da sociedade que valorizamos esse espaço como um espaço de participação no parlamento da sociedade civil organizada no parlamento é uma janela é uma porta que a gente tem para estar colocando os nossos pontos de vista e as nossas reivindicações eu acredito que essa é uma questão fundamental é retomar essa prerrogativa da comissão para fortalecê-la e o que nós queremos é ter essa comissão que esse espaço cada vez mais se fortaleça e acho que é com a nossa presença que hoje está muito bom aqui ver esse plenário cheio é muito bom para nós para todos e todas então eu acredito que essas seriam as colocações que o INESC teria para fazer e mais uma vez cumprimentando e parabenizando nós estamos muito contentes com a sua presença nessa comissão e contamos com a sua ajuda e agradeço mais uma vez o convite para estar nessa mesa e muito obrigado parabéns a Eliana graças por sua explanação quero também ressaltar as presenças de João Paulo Loyola Lima Federação dos Trabalhadores do Judiciário Federal e também da FENAJUSP Luziana Carvalho de Albuquerque Maranhão Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Isabela Álvares dos Santos Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Sofia Ismael Cardelino Vice-Presidente do Conselho Regional de Psicologia CRP sobre a Comissão de Legislação Participativa é bom salientar que eu pelo meu temperamento eu tenho uma certa hiperatividade criativa não perco o poder de concentração e eu até me arrependo um pouco quando eu vou dormir na média de três horas por noite e me sinto muito bem eu já comecei agitando a comissão e nós já começamos movimentando muito bem a comissão o pessoal olhou pra mim e falou assim eu conhecia deputado doido mas igual a esse nem tanto não é do meu temperamento a palavra vontade política eu odeio essa palavra abomino a palavra vontade política na minha vida eu quero ação ação política de vontade política nós estamos cansados nessa nação brasileira eu sempre quero ressaltar nação brasileira que nós vamos parar de chamar o Brasil de país nação brasileira precisamos ter essa ação que bom que vocês estão aqui demonstrando isso vocês estão demonstrando ação política vocês partem da ideia da filosofia para que a experimentação aconteça então para que alguma coisa se torne ciência na nossa vida ela tem que deixar de ser filosofia e ser levada ao campo da experimentação nós estamos experimentando a ação a presença de vocês aqui é muito mais do que vontade vontade é sentimento a ação é a expressão daquele sentimento que nós temos então o resultado dele então é importante que a comissão de legislação participativa que nesses anos tem trabalhado tido vontade mas muito mais ação política que saibamos trabalhar ainda implementando isso mais implementando novas políticas abarcando a ideia da área acadêmica como nós já colocamos também já entramos na área da segurança pública e hoje inclusive estou vendo aqui pessoas que participaram ontem órgãos representativos importantes participaram ontem daquela comissão geral e aquela comissão geral teve um apoiamento dessa comissão aprovamos um requerimento aqui tivemos duas reuniões de trabalho porque temos entendido que o Brasil está em guerra civil e nós precisamos mudar essas coisas são 300 pessoas mortas por dia no Brasil por assassinatos e desastres mais do que uma boate quis todos os dias então já precisa mudar esse estado de coisas e a comissão de legislação participativa já está fazendo isso e é muito importante que todos vocês participem ativamente desse momento muito obrigado parabenizo a todos vocês a todos os órgãos a todas as entidades para que possamos assim ter um Brasil melhor e nós fazemos parte disso ainda lembrando caso algumas pessoas que estão de pé queiram vir um pouco mais para frente tenham liberdade temos ainda espaço em duas bancadas pelo menos então essas pessoas são nossas convidadas para estarem aqui à frente caso queira deputado Celso Jacó gostaria de lhe passar a palavra antes de dar prosseguimento e também pedir a deputada Luísa Erundina que se manifeste nesse início presidente queria parabenizar pelo seu dinamismo a sua organização de toda a sua equipe já movimentando a nossa comissão já convocando a sociedade civil organizada para estar com a gente nessa discussão é muito importante o valor dessa comissão ela vai se dar à medida que a sociedade civil organizada entenda isso nós estamos aqui para prestar esse serviço para ser parceiros para ser esse elo de ligação com a sociedade civil organizada e eu estou muito satisfeito estou estreando na comissão agora e muito satisfeito com a sua presidência com todo o seu dinamismo e dizer que nós estamos aqui à disposição de todos os senhores e senhoras obrigado deputado Celso Jacó por sua manifestação e inclusive a comissão de legislação participativa ontem ela deu uma mudança em algumas coisas no plenário aconteceu uma coisa inédita ontem em plenário através do E-Democracia do E-Democracia e a nossa querida Cássia que trabalha na na diretoria geral da casa juntamente com o doutor Sérgio colocaram o E-Democracia à disposição da comissão geral não podemos fazer debates nós podemos colher as manifestações então o Brasil todo ontem se manifestou através do E-Democracia participando ativamente e também colocamos um membro da comissão de legislação participativa e um membro da comissão de segurança pública em combate ao crime organizado para também responder perguntas já na sala da comissão de legislação participativa dois técnicos em cima do assunto de segurança além de recebemos as manifestações em plenário e isso foi muito bom para essa casa esperamos estar inaugurando dando um novo um tempo iniciando um tempo novo para a Câmara de Deputados com essa interatividade de todos eu quero convidar para a mesa agora deputada Luísa Erundina que também fará a sua explanação ela que tanto tem se dedicado a essa comissão sendo ícone sendo um marco sendo um referencial para o Brasil na comissão de legislação participativa que ela se assente à mesa e ao tomar assento já passo a palavra para a deputada Luísa Erundina que disporá de 15 minutos para a sua manifestação senhor presidente colegas parlamentares membros da mesa senhores e senhoras que representam diferentes entidades da sociedade civil quero constituir senhor presidente me desculpar por torção ter chegado agora que nessa casa todas as quartas-feiras a gente tem que cobrir vários espaços e responder a várias tarefas ao mesmo tempo chegando de uma reunião de uma comissão especial que discute e aprecia uma medida provisória e por isso estou chegando nesse horário mas muito feliz de constatar a vitalidade desse espaço e dessa comissão de legislação participativa é uma comissão que tem mais de 11 anos pouco mais de 11 anos e foi e é uma conquista da cidadania da sociedade civil organizada esse é um dos poucos espaços voltado e aberto ao exercício da democracia participativa da democracia direta no sentido de que através dessa comissão de legislação participativa a sociedade civil organizada tem a prerrogativa que lhe é conferida pela própria comissão federal de exercitar sua cidadania política ou seja de encaminhar projetos de lei a ser apreciados por esta comissão e a partir dela transformar iniciativas legislativas em leis o que configura que a democracia representativa por si só é insuficiente é incompleta e não garante a democracia na sua expressão máxima que é a representação e o exercício direto da soberania popular previsto no artigo primeiro parágrafo único da Constituição Federal e é muito bom que em cada sessão legislativa estamos iniciando uma delas com a presença do nobre deputado presidente Lincoln Portela que vem demonstrando entusiasmo do exercício dessa comissão de presidente embora ele já fosse membro titular representando o seu partido nessa comissão e ele já se deu conta da importância dessa comissão no exercício da democracia brasileira me dá muita alegria de ver aqui além de entidades que não frequentavam ou não frequentavam com a constância de algumas outras entidades ver o Inesc ver o Diap ver representantes do Ministério Público a Juf que por sinal foi a primeira entidade a encaminhar uma iniciativa popular a primeira iniciativa popular que essa casa recebeu no início do seu funcionamento há 11 anos atrás e que viu esse projeto de lei ele já deve ter o desembargador já deve ter se manifestado a respeito a primeira entidade que viu aprovada um projeto de lei encaminhada através dessa comissão por iniciativa de uma entidade da sociedade civil a Juf que hoje é uma lei que regula o processo judiciário usando os meios eletrônicos dando viabilidade dando agilidade dando transparência e dando modernidade ao exercício do acesso ao direito em nosso país e ver tantas pessoas aqui nessa tarde nos dá muito alento muita expectativa do fortalecimento da revitalização desse espaço esse espaço só existe essa comissão só existe de fato quando os cidadãos e cidadãs ocupam esse espaço e dão condições de pleno de plena ocupação dele e do exercício pleno das prerrogativas que constam da regulação do regulamento das normas legais que disciplinam e orientam o funcionamento dessa comissão tivemos há poucos dias atrás ainda estamos sofrendo os efeitos de uma situação bastante constrangedora que é a limitação quase que a perda de um espaço que também é um espaço aberto à sociedade civil e que tem uma história de 18 anos que é a comissão de direitos humanos dessa casa que em razão dos compromissos partidários e que são normais e positivos numa casa democrática terminou realmente criando um impasse em relação a um parlamentar que embora seja de um partido absolutamente legal institucional com uma com bancada aqui na casa mas eu entendo que os senhores e senhoras devem ter acompanhado a mídia nessas múltiplas semanas duas, três semanas e já sabem do impasse que estamos vivendo aqui na casa em relação à comissão de direitos humanos que é um dos únicos espaços junto com a CLP de fato aberto à sociedade e que acolhe não só a presença física e a representação da 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 sociedade civil organizada mas opera de fato ações do ombito do parlamento no sentido de garantir direitos humanos de debater os problemas nacionais de garantir que as minorias e a diversidade cultural tão salutar e tão necessária numa sociedade com as características da sociedade brasileira uma sociedade plural multicultural com uma origem tão diversa na composição étnica social e classista da sociedade brasileira que essa diversidade essa pluralidade que caracterizam o perfil da sociedade brasileira seja contemplada seja respeitada e seja assegurada no âmbito da casa do povo que é a câmara dos deputados e que se estende também para o senado como sendo representante da federação brasileira enquanto representa os estados no parlamento mas é essa casa a câmara dos deputados e o poder legislativo que já completa agora 190 anos de existência este ano e que ainda é caracterizada por muitas desigualdades e por uma sub-representação de segmentos importantes da nossa sociedade basta lembrar que nós mulheres somos mais de 52% mais de 52% da composição da população brasileira e somos 52% do eleitorado brasileiro e somos sub-representadas nessa casa somos menos de 9% na câmara contrastando com países e parlamentos como o da Argentina do Chile do Uruguai do Paraguai que beiram 50% da representação desse largo segmento da sociedade brasileira que somos nós mulheres esse mesmo raciocínio vale para os negros que também são maioria não são minoria os negros falam-se que a a questão racial né se refere à minoria não mais de 45% da composição de brasileiros é constituída de negros e outra parte temos sangue negro no nosso sangue aparentemente branco mas tem mistura de negro de índio enfim que é essa riqueza da civilização e da e da e da da realidade brasileira isso em vez de ser defeito ou alguma coisa que possa nos diminuir diante das outras nações isso nos enriquece isso nos promove do ponto de vista do princípio da igualdade do princípio de oportunidades iguais para todos homens, mulheres pretos, negros, brancos idosos, jovens é essa diversidade essa pluralidade que essa comissão na sua na sua origem no seu DNA procura preservar porque aqui mais do que o parlamento como um todo que por si só já o é um espaço de cidadania e é um espaço da realidade dessa pluralidade brasileira a nossa comissão essa comissão pela sua própria origem pela sua própria vocação pela razão de ser da sua existência é ela que acolhe promove respeita e conquista espaço assegura espaço para essa diversidade do nosso país lamentavelmente no momento estamos vivendo essa situação crítica na comissão dos direitos humanos hoje mesmo foi lançada e criada uma comissão parlamentar em defesa aliás uma frente parlamentar em defesa dos direitos humanos não para suprir ou substituir a comissão dos direitos humanos que ela tem que ser reconquistada ou tem que ser assegurada não se trata de preconceito em relação a nada muito menos a religião aqui é uma diversidade religiosa é uma diversidade de credo é uma diversidade de cultura e isso está presente e tem que ser assegurado e respeitado em todos os espaços dessa casa e foi contrariando essa diversidade por um mecanismo de uma certa forma até assegurado pelo regimento da casa nem todos os mecanismos que ordenam que normatizam a vida da casa já são plenamente democráticos e a nossa luta também é de promover as mudanças que precisam se dar no âmbito dos mecanismos das normas e dos regimentos do parlamento para que de fato a gente possa ao dizer que a câmara é a casa do povo a prática dessa casa não pode negar essa afirmação porque estaria negar o que? o espírito e o conceito e a... e a... o que se conseguiu conquistar e expressar na carta maior do país que é a Constituição de 88 Presidente e colegas parlamentares representantes de nossas entidades é uma enorme honra pelas e telas na nossa reunião de hoje e com essa prática reiterada a cada ano de que antes de se iniciar regularmente as pautas e as agendas que são da nossa comissão se ouça a cidadania que é quem tem que nos dizer o que que a sociedade demanda o que que é prioritário o que que é necessário o que que é importante e a nós nos cabe apenas acolher e caminhar e garantir que o caráter democrático pleno e a pluralidade plena e o exercício da cidadania direta da participação direta da cidadania da democracia participativa da democracia direta se exercita de fato apesar do artigo 14 da Constituição Federal que contém os mecanismos de democracia direta como o previscinto referendo e projeto de lei de iniciativa popular pouco tem se exercitado na na democracia brasileira até porque esse artigo não foi ainda regulamentado ao mesmo tempo que países com democracia também de Estado democrático de direito como Estados Unidos países da Europa toda eleição que ocorre para presidente desses países ou para outros níveis de poder desses países ao mesmo tempo que se consulta o voto popular na eleição dos comandantes dos representantes da direção desses países da sociedade consulta também são consultados sobre questões estratégicas de interesse nacional o que lamentavelmente não é a prática nossa aqui no Brasil mas pelo menos esses mecanismos a Comissão de Ação Participativa e a Comissão de Direitos Humanos exercita nos limites do que estabelece o regimento e as normas infraconstitucionais ainda nem todas completadas que grande parte da Constituição de 88 não foi regulamentada ainda o que é um déficit democrático que essa casa tem que explicar à sociedade por não ter feito valer plenamente aquela conquista extraordinária que foi a Constituição Federal de 88 a chamada Constituição Cidadã no discurso na fala autorizada do então presidente do Congresso e do Senado e da Câmara que foi o deputado Ulisses Guimarães então honrando toda essa história procurando ser fiel a ela e nós se estaremos fiéis a essa história nessa casa representando o povo brasileiro se nós trouxermos a cidadania brasileira e que é isso que nós estamos fazendo agora trazendo nos representantes das entidades mais representativas da sociedade civil para que nos dizerem o que devemos fazer o que vocês esperam dessa comissão o que cumprir até o final deste ano na atual gestão dessa comissão que está em boas mãos na minha avaliação e a gente poder de fato concluir essa sessão legislativa até o final deste ano respondendo diante da história diante de Deus e diante do povo brasileiro que cumprimos a nossa parte a nossa responsabilidade como legítimos e soberanos representantes do povo que o verdadeiro soberano é o povo não somos nós nós temos uma soberania delegada o nosso poder não se origina em nós esse poder se origina no povo e que é isso que define uma plena democracia e um estado democrático de direito obrigada presidente agradeço e parabenizo deputada Luísa Erundina sempre consciente lúcida democrática e já disse também alguns parlamentares que estão preocupados com a questão dos direitos humanos que tanto a frente parlamentar dos direitos humanos da qual também na qual já me inscrevi que esta comissão está completamente aberta para que ela como eu já disse seja a comissão de legislação participativa e direitos humanos também entre parênteses aberta para todas as representações e para todos aqueles que querem se expressar democraticamente muito bem essa mesa redonda é destinada a fazer um levantamento das demandas da sociedade civil organizada e após a explanação daqueles nossos convidados aqui à mesa comunico as regras de condução para a realização dos debates gostaria de lembrar a todos os presentes que o prazo para a formulação de questões é de 3 minutos no máximo e o expositor terá também 3 minutos para responder as questões antes de passar a palavra a primeira pessoa inscrita e tendo em vista que essa mesa redonda está sendo gravada solicito a todos a gentileza de antes de fazer seu questionamento dizer o seu nome e a instituição que representa bem como que assine a autorização para a publicação de sua fala a lista de inscritos já está comigo e passo a palavra ao primeiro inscrito que é José Luiz Maldonado do Conselho Federal de Farmácia a vossa senhoria tem até 3 minutos para sua exposição e pergunta antes porém salientando a presença do deputado Kovac sempre atuante um deputado que nesta casa tem demonstrado competência e saúde política isso é muito bom que nós precisamos para esta casa José Luiz Maldonado Maldonado do Conselho Federal de Farmácia Boa tarde todo mundo deputado quero agradecer publicamente o convite feito ao Conselho Federal de Farmácia e querendo resgatar um pouco os preceitos do Código de Defesa do Consumidor eu gostaria de fazer duas manifestações no nome dos farmacêuticos brasileiros o primeiro trata da desoneração fiscal para medicamentos Ricardo Bocha um jornalista da Globo fez uma charge em certa ocasião falando que se ele entrasse na farmácia latindo ele teria um medicamento com um preço bem reduzido e se ele começasse a falar esse preço ele aumenta então só para explicar que os medicamentos de uso veterinário eles não são tributados e no caso de uso de medicamentos de uso humano todos eles têm tributação então gostaríamos um pouco solicitar dessa comissão se possível o encaminhamento de uma discussão ampla através de seminários mais redondas qualquer coisa que seja no estilo para ver a possibilidade de tirar tributação dos medicamentos considerando também que 96% dos insumos utilizados para a fabricação dos medicamentos são importados então temos uma outra tributação nos medicamentos no Brasil não são baratos e se nós não contarmos com o governo federal nós teríamos a nossa população muito comprometida em relação ao uso de medicamentos a segunda questão que eu trago também em nome dos farmacêuticos brasileiros é de que o estabelecimento hoje farmácia drogaria considerado hoje um comércio gostaríamos muito que comecesse a pensar que esse estabelecimento é um estabelecimento de saúde e onde devia-se prestar saúde à população concretamente temos campanhas de vacinação feitas até imposto de gasolina e no lugar onde se vende saúde onde deveria-se dispensar saúde a gente encontra venda de tudo até de chinelo em alguns estados então queremos apelar para essas duas preocupações achamos que é importante essa discussão podemos encaminhar algumas sugestões para a comissão no entanto gostaríamos que fosse discutir muito obrigado eu indago também a senhor José Luiz Maldonado a quem ele gostaria de remeter o debate a quem ele gostaria que muito obrigado gostaria que gostaria um comentário do desembargador José Marcos e da senhora Eliana Graça a respeito muito obrigado obrigado por ordem feminina Eliana Graça eu acho que a questão colocada ela é fundamental muito dentro daquelas questões que eu estava pontuando no início da minha fala quer dizer a importância de que essa comissão debata exatamente questões como essa que você coloca entende quer dizer essa questão da tributação é possível não é possível é quais são inclusive para que a partir de uma discussão interna a comissão se possa chegar a uma proposta talvez até uma proposta um projeto uma proposta legislativa um diálogo com o executivo enfim quais seriam as providências que poderiam levar a enfrentar essa questão que os farmacêuticos colocam com bastante propriedade acho que as duas questões são muito próprias realmente as farmácias hoje são os estabelecimentos de venda de tudo então é uma descaracterização completa então acho que essa questão que você coloca ela é fundamental e acho apropriada para este espaço quer dizer é um espaço realmente de levar essa percepção que a categoria já tem para ampliar o debate para a sociedade eu concordo Desembargador alguma consideração? É só acrescentar que esse tema da desoneração tributária dos produtos farmacêuticos dos remédios como de outros produtos a rigor deveria ser feito na minha opinião uma reforma tributária mais global infelizmente ela não anda e tem se feito de maneira fatiada não sei se para o país é uma boa medida mas é assim que tem acontecido mas de qualquer sorte esse é um espaço para debate para discussão com relação ao segundo tema das farmácias como estabelecimento de saúde acho que já se avançou muito acho que ultimamente a regulamentação da Anvisa tem sido extremamente restritiva e exigente no tema de conduta ética dos estabelecimentos farmacêuticos na dispensação de remédios mas há muito que se fazer ainda sobre esse tema eu acho que talvez um tema mais interessante sobre esse assunto o que se tem que discutir é que hoje está se desaparecendo a pequena farmácia o que se tem são grandes redes dominadas redes compradas por grandes fundos estrangeiros então nós temos uma transformação muito grande nesses centros clássicos de saúde no passado quando você tinha algum problema você procurava no interior ainda é muito assim no interior você procurava farmacêutico é aquele que dava o primeiro atendimento hoje essas características tem se alterado mas acho que muito já melhorou em termos de transformação das farmácias em centros de saúde ou estabelecimentos de saúde e não estabelecimentos puramente comerciais deputada Luiz Eu queria também embora não tenha sido reportada a mim mas eu gostaria de também dar uma opinião a respeito eu acho que o tema nos traz a uma discussão mais estrutural da questão tributária no país porque se nós desonerarmos tudo o Estado brasileiro não há recado necessário para retribuir sob a forma de políticas públicas e de investimentos sociais os direitos sociais e humanos do conjunto da população brasileira inclusive o segmento popular dessa sociedade é absolutamente pertinente a observação do senhor Maldonado mas eu entendo que a sua colocação nos leva até promover dentro desse espaço aqui da comissão dos ACLP uma discussão sobre a estrutura tributária brasileira uma estrutura centralizada injusta e promover por exemplo as grandes fortunas e as altas heranças tem que ser tributadas tem que ter um perfil de distribuição da carga tributária de forma mais justa porque profissionalmente quem tem mais paga mais paga menos quem tem menos paga menos paga mais quer dizer há uma inversão do ponto de vista da estrutura do sistema tributário no sentido de distribuir desigualmente aliás distribuir igualmente a carga tributária entre as camadas de renda desigual então é preciso que a gente pressione essa casa para que enfrente e junto ao governo também pressionar o governo para que promove uma reforma tributária no país para desonerar produtos e serviços e bens como esse das farmácias que atinge sobretudo a população pobre quem mais adoece são os pobres quem mais adoece são os idosos é impressionante de ver como as farmácias as drogarias se transformaram num grande mercado no sentido da demanda a quantidade de pessoas que demandam as farmácias mostra que a população está mais doente os pobres que se alimentam com menos qualidade ou passa a ter um ônus sobre a sua vida muito mais cedo então é preciso que essa sugestão que tem que ser considerada e ser encaminhada por essa comissão mais que isso essa comissão promova um debate sobre a estrutura tributária do país na perspectiva de fazer justiça fiscal e a questão fiscal é uma forma de distribuir renda se você tem mais e contribui mais é uma forma de distribuir renda para os que tem menos na sociedade brasileira obrigado presidente obrigado deputada Luísa Erundina eu tenho uma certa dificuldade quando às vezes elencamos quatro ou cinco questionamentos de uma vez e jogamos para as pessoas os debatedores e às vezes as respostas se tornam muito superficiais então eu prefiro fazer esse bate bola que eu acho mais produtivo porém demora mais então eu quero fazer um pedido já que ele é mais produtivo e demora um pouco mais que apenas um debatedor responda porque assim a gente dá uma celeridade se percebermos que ainda assim ele está muito longo nós então transformaremos em quatro ou cinco perguntas para depois responder eu prefiro inicialmente o debate dessa maneira quero salientar a presença também deputado Arnaldo Jordi PPS que está aqui conosco bem vindo da comissão saliento também ressalto a presença do vereador Vladimir Lana vereador Reginaldo Barbosa vereador Leonir José de Souza da cidade de Timóteo Minas Gerais os três vereadores e também de Kleber Azevedo assessor desses vereadores a palavra agora com Jurandir dos Santos SOS Cerrado vossa senhoria dispõe de até três minutos eu não solicitei a palavra não não sei aqui está na lista de inscrição para debate público então alguém da assessoria deve ter mesma forma Paulo César Ramos está para o debate da mesma forma ok obrigado nós não elaboramos a pergunta ainda obrigado oi nós não elaboramos a pergunta ah não elaboraram ok ok então eu vou citando alguns nomes aqui que por certo a assessoria na entrada ali deve ter sido equivocado Paulo César Ramos já falei Renato Santos Renato Santos Fundação Abrinq ok formulação boa tarde promulgar queria agradecer ao nome da Fundação Abrinq a oportunidade de participar dessa mesa eu já e a comissão através do deputado Lino Portela nos dá a oportunidade de trazer a empresa da sociedade civil bom há 23 anos a Fundação Abrinq atua em promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes então desenvolvido ao longo desse período diversos programas nas áreas de educação saúde proteção integral e emergência ao mesmo tempo a Fundação Abrinq incide politicamente na defesa desse público trabalhando em parceria com órgãos governamentais nos âmbitos federal estadual e municipal no caso específico do Congresso Nacional é nosso objetivo colaborar no desenvolvimento de estratégias ações e propostas que traquem nos temas mais relevantes para garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes temos acompanhado com muita atenção as questões relacionadas à redução dos direitos na infância assim como proposições legislativas que promovem a defesa dos direitos desse público sendo assim é tornar de suma importância observar de perto os projetos de lei criados e que tratam direta ou indiretamente dos seguintes temas redução da maioridade penal redução da idade para o trabalho o plano nacional de educação PNA o fortalecimento do sistema de garantia de direitos em especial dos conselhos tutelares a questão do IDEA na porta da escola que é onde se deu o desenvolvimento da educação básica a coibição da prática de violência doméstica sexual contra a criança e adolescente a coibição do trabalho infantil em todas as suas formas a erradicação da mortalidade infantil ou materna assim como o acesso de vestentes e percorrientes ao serviço de saúde e assistência neonatal e a prioridade aos investimentos em saúde pública aqui estamos que a comissão de organização participativa é uma essência do parlamento que colabora de forma positiva e incisiva na tramitação de proporções que melhorem efetivamente a vida das crianças e dos adolescentes brasileiros colocamos assim a disposição para mais informações e reiteramos nossos compromissos na defesa e promoção dos direitos da criança e da adolescente gostaríamos que um comentário fosse feito pela nossa parceira Helena Graça por gentileza e a nossa deputada Lúcia Medina obrigado por favor bom eu acho que bom temos concordância eu acho que você podia ver ou comentar é que o MESC é parceiro da fundação Abrin que nesse trabalho com relação aos direitos da criança e do adolescente temos uma parceria já antiga nessa área então eu vou concordar com você e achar sobre importante as questões que você coloca e que realmente essa comissão tem essa preocupação que é uma área fundamental a partir principalmente dessas questões mais elencadas pela fundação e estamos juntos nessa luta obrigado Gustavo de Carvalho Dalton tem perguntas? boa tarde a todos queria agradecer o convite está participando aqui não é bem uma pergunta quando eu fui convidado como presidente da associação dos direitos criminais aqui do DF para participar eu fiz uma consulta aos nossos associados e a despeito da gente ser uma entidade de funcionários do Distrito Federal nós somos pela Constituição mantidos pela União então toda a nossa legislação precisa passar por aqui quase todas as propostas que os associados me fizeram já estão sendo contempladas aqui pela casa então ao menos do quadro nosso que é o principal já estão em andamento então fiquei satisfeito no primeiro momento de ver que vieram muitas propostas dos associados e no segundo momento de ver que vocês já estão atendendo praticamente tudo restou uma que eu gostaria de trazer aqui ver se é possível que a comissão de legislação participativa possa fazer parece pequena mas o nosso trabalho como peritos criminais de apurar a ocorrência de crimes e constatar se eles de fato existiram tem causado uma certa dificuldade para nós quando se trata da parte de animais então seja maltratos animais seja abate legal apesar da nossa excelência técnica de vários profissionais de várias áreas é uma profissão multidisciplinar nós não temos a competência sozinhos de encerrar alguns desses casos que envolvem animais então a lei federal 9264 ela cita todas as profissões que podem se candidatar a ser peritos criminais aqui no Distrito Federal e detectamos conversar inclusive com a direção do Instituto Criminalístico a falta e a necessidade de incluir aqui nessa lei a medicina veterinária então não sei como é que seria o procedimento mas eu vim trazer essa proposta aqui ver se é possível é verdade que acho que isso a gente poderia fazer isoladamente com algum deputado mas eu achei a oportunidade aqui interessante até para dar um retorno à categoria que sugeriu tanta coisa para eu trazer aqui então seria isso de verificar essa possibilidade como a gente faria isso para incluir vamos passar para o nosso presidente ele vai analisar e vai te dar um retorno com certeza tá bom obrigado agradeço o Toniel Ricardo Guarani Boa tarde Boa tarde Deputados Colim Portela companheiros companheiros que estão aqui presentes nós falamos a questão indígena a gente representa membro do Coateguaçu a grande assembleia Guarani Caioá do Mato Grosso do Sul e membro do APIV articulação do povo indígena do Brasil senhor deputado eu vou falar colocar algumas é importante refletir sobre isso como a questão da política quando falamos assim a demanda da questão sociedade civil da organizada como é que nós povo Guarani Mato Grosso do Sul ou seja isso acontece em todo o estado Brasil todos né mas especificamente a gente colocaria aqui uma colocação a conhecimentos aos senhores nós falamos assim a demanda o nosso estado é muito complicado por devido a questão da violação do nosso direito pelo nosso povo falta expectativa do nosso como indígena né atuante no meio da sociedade e falta espaço da questão da segurança pública principalmente sobre a educação a saúde e principalmente meio ambiente tudo isso se tem uma só a demanda de todos né nosso povo e a demarcação da terra aquela território do nosso estado Mato Grosso do Sul e também eu diria assim além de demarcar a terra a gente sempre rebate discute e tem uma diálogo sempre essa hoje por exemplo eu agradeço muito né pelo convite porque a partir daqui nós vamos construir uma política voltada de cada sociedade e construir uma política diferenciada o qual cada um que pertence no nosso país principalmente a questão do nosso indígena uma é entender de cada cultura que existe hoje no país é isso é fundamental porque a partir dali nós vamos fazer o levantamento a demanda de cada sociedade e principalmente do nosso povo como indígena Guarani Caiuá e os demais do nosso país no Brasil e a outra é construir um projeto política voltada para os povos indígenas até hoje ainda está sendo está sendo levado como consideração não como apaso especificamente da questão política porque precisa entender essa questão defender o nosso direito como cidadão porque nosso legítimo foi criado e principalmente falamos terra mais terra que é onde é sagrado para nós através da terra que nós construímos a educação qualidade através da terra que nós construímos a educação cultura nossa língua crenças rituais etc através da terra que nós construímos uma política diferenciada para mostrar para a sociedade que nós temos autonomia e sustentabilidade porque nós isso precisa entender e o qual a direcionar também é o outro importante nós colocamos agora eu vou direcionar a deputada Luisa Erudina Erudina desculpa que a questão da violência pelo nosso direito hoje por exemplo durante 11 anos até morremos 600 suicídios indígenas do povo Guarani Caiuá e foi assassinado pelos alguns que malvados não tem espírito matado pela nossa liderança jovem recentemente aconteceu 300 lideranças foi morto até hoje não foi apurado a criminalização por falta isso respeito pelo nosso povo inclusive a gente ia apresentar aqui para vocês um documento mas isso não trouxe aí mas a gente podemos encaminhar depois a todos vocês e acompanhar a nossa inflexão dessa demanda para finalizar através desse diálogo através desse sonho nosso povo Guarani e o povo indígena do país sempre estão presentes em todos os setores em todas as audiências públicas em todos os momentos da política da sociedade envolvente porque nós somos cidadão legítimo por isso por isso que nós reclamamos o nosso espaço e o nosso direito e o nosso sonho não pode acabar pela punição pela incompetência de cada povo de cada sociedade é isso que agradeço pela oportunidade agradeço sua participação passar a palavra ao deputado da Irlandina bom a questão indígena de fato não tem sido devidamente contemplada até mesmo em relação às conquistas da Constituição de 88 e a realidade dessa população originária do povo brasileiro porque os primeiros que chegaram ao Brasil não foi Pedro Álvares Cabral foram os indígenas que já os nativos da terra portanto donos legítimos inquestionáveis desse bem que é a terra e que constitui a essência da cultura indígena de fato os chamados civilizados do Brasil os governos inclusive não temos tido a capacidade a sensibilidade a prontidão em viabilizar não só dispositivos legais o estatuto do índio etc mas políticas públicas que de fato atendessem aos direitos humanos e sociais da população indígena e preservar as suas conquistas sobretudo do ponto de vista cultural nós temos que respeitar a cultura indígena sem violentá-la inclusive com certos projetos de infraestrutura como as grandes barragens que termina comprometendo a sobrevivência dos ribeirinhos e da população indígena sobretudo nas regiões onde essas obras são realizadas são construídas e até mesmo do ponto de vista da repressão política que os indígenas sofreram na época da cultura militar na comissão parlamentar memória, verdade e justiça que funcionava na comissão de direitos humanos até poucos dias atrás chegou a ouvir depoimentos de pastores e de representantes do CIMI e dos próprios indígenas de um massacre que eles sofreram dois mil índios foram massacrados durante a tentadura militar na construção de uma rodovia na Amazônia e eles foram como eles resistiram a serem retirados do seu espaço natural eles foram simplesmente eliminados e essa história nunca foi revelada só agora com a Comissão Nacional da Verdade é que esses fatos trágicos de desrespeito de flagrante desrespeito aos direitos humanos da população indígena está vindo a público e estamos trazendo essa verdade terrível e que precisa ser reparada essa injustiça e os seus responsáveis responsáveis por essas tragédias sejam devidamente punidos para não se permanecer na impunidade de crimes de lesa humanidade na definição da própria OEA através da Cusa Interamericana dos Direitos Humanos então nós somos sensíveis a essas considerações que o senhor faz em relação à população indígena e reconheço e peço minha culpa como representante do povo nessa casa que pouco se avançou em relação aos direitos humanos e aos direitos sociais desse contingente populacional que está sendo negado inclusive seu patrimônio primeiro que é a terra e a alegação que parte de um preconceito dizer que tem poucos índios para a terra demais mas toda a terra era deles portanto não era dos brancos então isso tem que ser de fato refletido analisado para que a gente não perca em termos de civilização negar o direito aos primitivos de uma raça de um povo de uma nação é portanto se colocar numa numa dívida do ponto de vista da civilização que é negada num país e numa sociedade que trata os seus silvícolas os seus naturais os seus nativos da forma como o Brasil lamentavelmente trata portanto eu como representante do povo nessa casa faço minha culpa peço perdão porque não temos não temos estado à altura da nossa responsabilidade do ponto de vista do reconhecimento dos direitos dessa população indígena em nosso país muito obrigado deputado Elisa Landina passar a palavra agora para o Kleber Busato do Conselho Indígena Missionária obrigado deputado obrigado nosso primeiro nome do Conselho do CIMI agradecemos o convite para participar desta mesa redonda para levantamento das demandas da sociedade civil organizada aqui nesta comissão de legislação participativa e queremos ao mesmo tempo reforçar a fala do líder Otoniel da Atiguassu do povo Guarani Kaiuá e apresentar como demanda para esta comissão a perspectiva de defesa dos direitos dos povos indígenas nesta casa infelizmente nós temos acompanhado um processo sistemático e bastante violento de ataque aos direitos arduamente conquistados pelos povos indígenas na história do Brasil especialmente consignados na Carta Magna na Constituição Federal de 1988 Esta casa principalmente por meio da comissão de direitos humanos vinha recebendo os povos indígenas nas suas manifestações e na defesa de seus direitos e também sendo uma porta de entrada para os próprios povos fazerem as suas manifestações mas infelizmente nós tivemos neste ano esta estratégia de fechamento deste espaço e que esperamos logo possamos recuperar também enquanto membro da sociedade civil organizada que apoia os direitos dos povos indígenas mas esperamos que esta comissão também seja ainda mais esta porta de entrada que possibilite espaço para manifestação dos povos indígenas por meio de audiências públicas seminários e outros instrumentos possíveis por meio da iniciativa desta comissão e também que esta comissão também apoie as demandas dos povos indígenas que tramitam nesta casa e esse apoio ele pode se dar tanto no aspecto de apoiar procedimentos proposições legislativas que visam defender os direitos dos povos indígenas nesta casa como por exemplo PL 3571 PL 2057 que é o PL do Estatuto dos Povos Indígenas e o projeto de lei que cria o Conselho Nacional de Política Indigenista como também essa comissão pode apoiar e defender ajudar os povos indígenas para que sejam barrados propostas de emendas constitucionais e outras iniciativas parlamentares que visam atacar e desconstituir direitos dos povos indígenas como é o caso da PEC 215 do ano 2000 a PEC 237 que foi apresentada agora neste início de 2013 o próprio PL 1610 e outras proposições nós queremos nos colocar à disposição desta comissão para contribuir e esperamos que tenhamos espaço para outras oportunidades aprofundarmos esta temática e nosso muito obrigado obrigado por sua participação nós vamos levar a nossa comissão toda a sua preocupação vamos ficar atentos aí tá bom querido Paulino Montejo articulação dos povos indígenas do Brasil obrigado obrigado deputado agradecemos a oportunidade por coincidência embora enviamos os nomes em momentos separados estamos na sequência para abordar a mesma questão primeiro queria agradecer a fala inicial da deputada Erundina por sinal não é a primeira vez que nos sentimos escorados não só no discurso mas na disposição dela para defender a causa dos povos indígenas só queria pegar o tema da diversidade enfocada na fala inicial da deputada se referindo a proporcionalidade das mulheres e dos negros no país evidentemente em termos numéricos de população de cidadãos ambos os segmentos é significativo mas em termos da diversidade étnica deputada o último levantamento do IBGE aponta para a existência de 305 povos indígenas diferentes que falam mais de 180 línguas distintas então estamos falando de um país multidiverso e lamentamos na atual conjuntura que o país está passando que toda essa diversidade incluindo os outros segmentos sociais está colocada em questão porque nós presenciamos praticamente uma regressão aos inícios da colonização deste país a tendência a garantir ou a trabalhar a ocupação do Estado com um perfil monoétnico verticalista autoritário evidentemente temos que falar algumas ocasiões que nós nos últimos 20 e tantos anos da carta magna talvez tivéssemos perdido o debate da diversidade só que no nosso entendimento não basta você discutir a diversidade porque até os inimigos dos índios como a senadora Kátia Abreu defende a diversidade fala que os índios coitadinhos precisam de apoio etc e o próprio Estado e o próprio segmento do poder executivo fazem a mesma coisa só que na prática eu estou com medo de um Estado etnofágico reconhece a diversidade a cultura e tudo mas ao mesmo tempo substraem o que é mais desagrado para a existência dos povos indígenas que é a terra territórios recursos naturais nós estamos num momento onde a opção por um modelo de desenvolvimento um neodesenvolvimentista a volta a uma repriminação da economia brasileira que supõe a ocupação de territórios mais de 200 milhões de hectares de terras nesse país sem contar os milhões e milhões de hectares ocupados pelo latifúnio mas de povos indígenas de quilombolas de pequenos agricultores de comunidades tradicionais estão sendo visadas para entrar no mercado de terras nesse contexto estamos muito preocupados o que está acontecendo nesse país rasgar a constituição feirada maravilhosa inclusive que foi modelo para a colômbia para a venezuela para o ecuador a constituição exemplar nível da américa latina está sendo rasgada e aberta ao sutilmente a comissão da amazônia por exemplo que tinha uma ou outra lógica agora vira comissão o que? de integração nacional desenvolvimento e a amazônia lá no final o que está por trás dessas mudanças? a crise da comissão de direitos humanos ida etc então eu só queria deputado para encerrar queria que a senhora se manifestasse se é possível ou não trabalhar uma agenda positiva para minimamente defender e assegurar e proteger os direitos sociais conquistados não só para os povos genítimos mas para todas as sementes sociais desse país na atual conjuntura desta casa porque com relação aos povos indígenas um verdadeiro tsunami está por aí vindo aí e nós estamos apavorados e acho que o Brasil exemplar inclusive um desenvolvimento econômico que na inclusão de 40 milhões de salão ao mercado de consumo não pode voltar a ser o país do sinistro da colonização marcado por genocídio etnocídio discriminação racismo e tudo mais que não presta para a imagem deste país maravilhoso multicultural diverso que é o Brasil eu queria fazer esse comentário deputado eu gostaria que se manifeste sobre o ponto sustancial de uma agenda positiva ou pelo menos uma agenda que tente segurar os direitos conquistados deputado Elisa Longina queria comentar olha que é possível é e quem vai tornar possível a resposta prática concreta a questão muito importante que o companheiro coloca é a pressão popular sobre essa casa se a gente pensa na composição atual veja bem até da comissão de direitos humanos que era a comissão além dessa aqui que acolhia as demandas e acolhia as denúncias que acolhia a realidade dos povos indígenas dos quilombolas dos negros dos ciganos dos que tem uma opção sexual diferente quer dizer era aquela comissão e ela é de tanta importância que ela tem na história política social desse país que a sociedade inteira está mobilizada a reclamar a devolução do que era a comissão de direitos humanos porque a sua gestão atual não digo que é o conjunto dos membros dela mas nega inclusive numa das falas do presidente atual da comissão de direitos humanos é exatamente dizer que a terra é demais para pouco índio é uma fala dele pública como presidente daquela comissão então o que eu quero dizer com isso essa agenda positiva ela tem que ser importa pela sociedade pelas entidades que lidam com esses problemas com essas questões e aqui eu tenho uma proposta para a nossa comissão de legação participativa presidente é que a gente prepare brevemente a realização de um seminário em que se traga os órgãos do governo para cobrar inclusive do governo políticas públicas que respondam a essas demandas que estão reprimidas portanto não estão sequer explicitadas muito menos traduzidas em ações concretas de governo e também dessa casa por exemplo eu acho que nós deveríamos promover presidente um levantamento de todas as iniciativas de lei que estão pendentes ou tramitando nessa casa para que a gente faça um mapeamento e se faça uma avaliação crítica e se faça uma avaliação do estágio em que essas matérias estão tramitando na casa seja para acelerar aquelas que interessam que sejam aceleradas e sejam aprovadas seja de procurar retirar aquelas outras iniciativas que só tendem a comprometer as poucas conquistas que esse segmento já obteve fruto da luta democrática e fruto inclusive das conquistas da Constituição de 88 então nós temos que partir para a prática e essa comissão tem que traduzir esse momento aqui de denúncia de demandas numa agenda que seja da nossa comissão pode ser que ela não tenha eficácia de fazer chegar a presidência da mesa que é quem faz a pauta de votações não chega vai trazer inclusive os representantes das bancadas para se dar nessa casa para vir conversar com as entidades e com os setores diretamente interessados e a gente no final deste ano poder fazer um balanço e dizer não essa comissão tentou fazer essa comissão encaminhou determinadas iniciativas essa comissão dialogou com determinados representantes da sociedade para a gente traduzir isso nisso que legitimamente o senhor demanda o companheiro demanda que é uma agenda positiva na perspectiva de preservar direitos de ampliar esses direitos e de assegurar esses direitos daqueles que são os primeiros que ocuparam essa terra maravilhosa Santa Cruz que é o Brasil e quero dizer e denunciar a perseguição que Dom Pedro Casaldáliga com mais de 80 anos está sofrendo simplesmente porque ele está do lado dos índios cuja terra está sendo o governo reconheceu legalmente o Supremo Tribunal Federal reconheceu o direito da terra no sul do Mato Grosso e ele como uma voz que sempre se fez voz para aqueles que não tem voz que são os índios a população excluída desse país ele está vivendo na clandestinidade porque se ele aparecer ele é assassinado é algo inaceitável numa sociedade que se diz democrática se diz moderna e se diz civilizada então o que eu quero concluir é que presidente se encaminhe como iniciativa dessa comissão um seminário que não deve demorar muito de um dia inteiro trazendo ao debate inclusive para as lideranças partidárias e com os órgãos de governo diretamente envolvidos nesse tema com uma avaliação do papel da casa em relação a essa temática e do próprio governo da sociedade para ver se a gente sai do marco zero que lamentavelmente a gente está nele e até com riscos de retrocesso em relação a certas iniciativas de lei que tramitam nessa casa muito obrigado 10 segundos seria possível fazer seminário deputado na semana os povos indígenas agora em abril vamos levar para o nosso presidente e a comissão vai então comunicar ao senhor dessa possibilidade queria registrar a presença do doutor Rocine Correia representante da OAB do nosso ilustre deputado Costa Ferreira que está aqui nos agradecendo aqui a sua presença registrar que a senhora Eliana Grace e o André Luiz do Diap tiverem que se ausentar por motivos de reunião e passar a palavra agora a Edmilson Tavares Santos da Força Invicta Associação de Oficiais da PM da Bahia não né Carmen Amaral De Bito da TV Câmara também não Elias Miller do F então a palavra Elias Miller Presidente primeiramente para Elias Miller Coronel Miller da Polícia Militar do Estado de São Paulo da Reserva integro a Federação Nacional das Entidades dos Oficiais Militares Estaduais que congrega 34 entidades aproximadamente 50 reais militares estaduais parabéns Vossa Excelência Deputado Luiz Erundina Lincoln Portela por essa comissão e abrir essa porta de negociação e uma porta para que a sociedade organizada da entidade dos oficiais também possa ter uma interlocução e o meu questionamento ao deputado Luiz Erundina pela sua experiência eu como jovem policial me lembro da deputada Erundina nos movimentos sociais reivindicatórios para que as categorias e as classes desfavorecidas pudessem ter um lugar ao sol lendo bem disso e acompanhei inclusive quando Vossa Excelência assumiu a Prefeitura de São Paulo e na ascensão ao poder foi atribuída uma frase a Vossa Excelência que na hora que Vossa Excelência teve que cenar um aumento de ônibus porque aí Vossa Excelência agora tinha que se posicionar como magistrado não mais apenas reivindicando mas conhecendo a realidade social e agora administrando a maior cidade desse país então o poder faz a gente mudar a visão porque agora eu tenho que administrar de forma diferente e nesse sentido eu quero colocar a Vossa Excelência a situação também dos policiais militares do Brasil que foram utilizados por o governo que era o governo daquela época mas até hoje pagam uma conta muito cara então com a visão de Vossa Excelência e com a porta aberta nesta comissão eu queria colocar para Vossa Excelência a situação dos próprios policiais que eu pela minha formação não admito a greve de policiais militares porque é vedada pela Constituição teria que mudar o estatuto mas o exemplo do que ocorreu na Bahia o governador Jax Wagner quando era deputado federal patrocinou a greve na Bahia e patrocinou um dos líderes da greve atual na Bahia e agora como governador ele trouxe mais de 3 mil soldados do exército para conter a greve daquele que ele criou e que ele fez então na visão de Vossa Excelência como ocorre isso na cabeça daquela pessoa que vem no movimento social e depois chega ao poder reprime desta maneira como reprimiu e se o modelo de segurança pública que Vossa Excelência administrou no estado de São Paulo na prefeitura qual a visão de Vossa Excelência no modelo para atender as demandas sociais e das classes que mais necessitam deputada primeiro explicando a observação que eu devo ter manifestado a respeito do transporte público eu vinha de um partido eu fui eleita por um partido que nasceu das lutas nas sindicatos nas portas de fábrica na periferia das grandes cidades nas favelas e na luta pela reforma agrária no campo portanto nós éramos um partido de luta e um partido que nunca tinha sido governo ou se tivéssemos sido numa ou outra prefeitura que não tinha comparação com uma metrópole como era São Paulo uma das primeiras lições que eu aprendi quando cheguei lá não foi por encanto ao poder e mudando minha posição sobre os problemas humanos e sociais por ter me tornado prefeita foi compreender que uma coisa é vontade política outra coisa é condições objetivas de você realizar porque se eu fosse qual era a tese do meu partido na época em relação ao transporte público era de que ele devia ser estatizado portanto ao ser estatizado todo ônus pela política caberia ao estado no caso a prefeitura o governo municipal chegando lá eu encontrei uma frota sucateada subdimensionada no seu número de unidades uma tarifa super valorizada e uma incapacidade econômico-financeira do município de tornar público um serviço que não estava viabilizado economicamente então eu fiz autocrítica na época não só em relação a esse ponto de dizer que nem tudo é vontade política se as condições objetivas não estão dadas o que não significou que estando uma força que nasceu da luta popular um partido que nasceu da luta concreta do povo das camadas populares não faça diferença em relação a um outro governo que tem outras prioridades e outros compromissos mas com certeza nós não à frente mesmo de uma cidade daquele porte tivéssemos tivéssemos plenas condições para fazer aquilo que nós tínhamos no plano de lutas porque o plano de lutas supunha não uma correlação de forças que daria condições a quem estivesse à frente do governo de implementar políticas para além daquelas políticas convencionais que estão ainda dadas nos tempos de hoje porque a sociedade e o poder não estão distribuídos de forma justa igualitária por outro lado há situações de contradição a gente é governo é governo a gente é militante das causas populares sem dúvida nenhuma são realidades que são contraditórias são conflituosas porque ser prefeito ou ser presidente da república numa sociedade em que a correlação de forças não se modificou nem sempre se tem condições objetivas reais de promover aquelas ações de governo que corrija as distorções e que faça justiça a todas as camadas sobretudo das classes trabalhadoras por exemplo o governo federal no Brasil hoje ele é viabilizado através de uma composição partidária que vai de A a Z não é um governo de um partido só nem poderia nem deveria ser mas a governabilidade está a depender de uma composição partidária que vai de A a Z cujos compromissos são contraditórios por exemplo os donos da terra não tem vontade de dividir a terra muito pelo contrário os patrões que pagam o salário não tem uma liberalidade de abrir uma política salarial que atenda as demandas das classes trabalhadoras isso é da essência das contradições de uma sociedade de classes no modelo econômico que é esse que nós temos como reverter isso ou pelo menos para atenuar essas contradições é a gente governar não só com o parlamento a governabilidade não pode passar apenas por relações com o parlamento que aí não tem como porque o parlamento é heterogêneo o parlamento não tem maioria de representantes do povo das classes populares a representação majoritária dessa casa independente de que partido sejam não é da maioria excluída da sociedade ao contrário é dos que detêm poder na sociedade e alguns de nós escapam escapamos e chegamos aqui pelas mãos do povo mas que não somos maioria muita coisa que a gente gostaria de encaminhar e aprovar nessa casa nós não temos força política para fazer isso por isso que um governo democrático popular como é o nosso governo da 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 presidente Dilma eu acho que ela fica muito refém e muito determinada por essa composição pluripartidária parlamentar ela fica sem liberdade sem autonomia sem condições políticas de avançar para além daquilo que essa base de sustentação lhe possibilita então qual é foi o que eu fiz em São Paulo eu governei quatro anos com minoria na câmara em tese eu não teria tido viabilidade de governar porque eu não tinha maioria na câmara porque para não ter maioria na câmara eu tinha que ter feito concessões éticas de ética ter dado cargo ter dividido interesses reproduzido privilégios entre aqueles que representavam o povo da câmara municipal então por que que eu sobrevivi quatro anos como governante da cidade e avançamos na saúde na educação no transporte na habitação popular não é o caso aqui de recordar isso aí porque não há tempo para isso não é o caso mas a aliança com a sociedade civil organizada possibilita você tornar menos drástica essa correlação de forças que não favorece as mudanças que a maioria do povo precisa e tem direito o que que eu quero dizer com isso não sei se eu me fiz entender quer dizer há uma há contradições profundas de nós que queremos transformações estruturais na sociedade mas não temos poder suficiente para fazer isso porém à frente desses governos à medida em que a gente consegue fazer alianças e governar com a participação popular a gente avança para além daquilo que a correlação de forças possibilitaria que a gente fizesse é o possível num tempo curto estou sendo chamado para votar votação nominal lá no plenário obrigado eu queria explicar esclarecer a todos aqui nós vamos ter que encurtar bastante porque nós estamos com votação nominal então o nosso tempo está se esgotando então eu queria uma breve participação e não vamos poder nos alongar mais João Eudes do Sindicato Físico Nacional Sindicato Físico Nacional Sindicato Auditores Fiscais rapidamente então aproveitando a brevidade do tempo nós estamos estudando os auditores fiscais a gente está constantemente sendo cobrado pela sociedade civil organizada essa questão da reforma tributária urgentemente nós queríamos chamar aqui a comissão sobre essa correção da tabela do imposto de renda por quê? porque o governo nos exige a cobertas mas ao mesmo tempo há 20 anos nós estamos sendo defasados e a sociedade está queimando por isso e as exonerações nós estamos dizendo exonerações por outro lado continuam o incentivo à economia e ao seu crescimento isso a gente vai colocar e vai buscar o apoio ao longo com certeza vai ter apoio da nossa comissão Rosane Nascimento do Conselho Federal de Nutricionistas sou Rosane Nascimento represento o Conselho Federal de Nutricionistas atualmente com 75 mil profissionais distribuídos em todo o Brasil em 10 conselhos regionais e temos como pontos bandeiras de luta sociais em relação a questão da alimentação e nutrição a questão mais relacionada com a regulação da propaganda dos alimentos principalmente destinados ao público infantil essa iniciativa já foi alvo de regulação frustrada obviamente pela indústria de alimentos e então eu trago essa sugestão a essa casa para que reacenda esse debate nós sabemos que a idade infantil é onde realmente é a mais propícia para que os apelos de mídia possam se efetivar nos hábitos alimentares do nosso cidadão os futuros cidadãos e então apresento essa proposta para que essa casa possa encampar outro ponto que eu trago também assim muito resumidamente que a gente já está com pressa mesmo sem muita contextualização é em relação a qualidade dos nossos alimentos o alimento do brasileiro especificamente em relação aos agrotóxicos e transgênicos que são raízes de um mesmo mal aliás mares de uma mesma raiz então apresento essas duas proposições para que e nos colocando à disposição enquanto Conselho Federal para que possamos ajudar a levantar esses aspectos relevantes em relação a essas questões e pautar de uma forma mais sistemática para a sociedade essas duas questões muito obrigada eu agradeço e a nossa comissão vai estar atenta a isso Jean Loyola boa tarde boa tarde a todos e a todas sou Jean Loyola da Federação dos Trabalhadores do Poder Judiciário Federal Ministério Público da União nossa organização já tem 20 anos e representa 120 mil servidores entre os trabalhadores do Poder Judiciário e também do Ministério Público da União sendo bem objetivo nós queremos primeiro ressaltar a importância dessa comissão agradecemos o convite formulado pelo deputado Lincoln Portela nós que recentemente vimos um projeto de lei sendo aprovado no ano passado o projeto 12.694 que por sinal foi de iniciativa da AJUF e que dentre outras coisas possibilitou o porte de arma para os agentes de segurança do Poder Judiciário então nós reconhecemos a importância e nós queremos já desde já destacar outros temas que nos afligem na questão do funcionalismo nós temos visto que o direito de greve do funcionalismo público federal até o momento não foi regulamentado e isso tem criado esse vácuo legislativo tem provocado um excesso de judicialização na questão da greve do funcionalismo exatamente para o vácuo legislativo da sua não regulamentação o Brasil que se tornou signatário da Convenção 151 que trata da negociação coletiva e o governo recentemente assinou um decreto que versa sobre a negociação coletiva querendo atrelar exatamente a negociação coletiva a parte no que diz respeito ao direito de greve nós vemos com muita preocupação essa regulamentação do direito de greve porque geralmente essas regulamentações vêm no sentido de cercear o direito de greve o direito pleno ao direito de greve e por outro lado nós queremos ressaltar a importância dessa comissão e queremos ver a participação da sociedade civil nesse debate até porque hoje com esse vácuo legislativo a judicialização excessiva do direito de greve tem nos trazido prejuízo um outro aspecto também nós gostaríamos de destacar diz respeito a uma política de reajuste anual do funcionalismo que é um direito que está bem descrito no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e que os servidores públicos infelizmente desconhecem a nossa categoria passou por um processo de 7 anos sem nenhum reajuste foi inclusive uma luta que foi travada junto com a magistratura também em vários momentos nós tivemos com representantes da AJUF da MB da ANAMATRA discutindo no Supremo Tribunal Federal mas infelizmente nós não temos visto por parte do governo federal não só desse governo como também dos governos anteriores uma vontade política e aí me reportando a frase dita pelo deputado Lincoln Portela a ausência de ação política no que diz respeito a uma política salarial para o funcionalismo público esperamos portanto a participação dessa comissão nesse debate e que a nossa entidade a FINAJUF possa dar sua contribuição em relação a esses temas por hora é isso obrigado obrigado Jean é isso nós acabamos de votar lá em plenário agora aquela questão dos 15% 5, 5 e 5 para o Banco Central que havia ficado de fora da outra vez também é claro que não é o ideal mas o Banco Central acabou ficando prejudicado porque teve uma certa dificuldade de entrar naquela negociação até hoje a Polícia Federal sofre com isso os agentes inclusive os escrivães peritos patroscopistas uma consequência até da própria greve mas é a nossa dificuldade se me permite deputado a nossa dificuldade é a seguinte para que nós obtivemos esse pequeno reajuste que tão somente repõe parte das perdas inflacionárias mas que se houvesse uma política talvez nós não tivéssemos que passar por tão desgastantes processos de greve como passamos no ano passado para conseguir obter um reajuste tão reduzido então é preciso que tenha uma política e aí o Parlamento tenha um papel fundamental na construção dessa política para que nós não tenhamos um número excessivo de greves como nós vimos no ano passado e ainda passando por esse problema o excesso de judicialização das greves exatamente pelo vácuo legislativo da falta de regulamentação desse direito ok Renato Santos Fundação Abrinq está presente? Luísa Helena Almeida da Ágere cooperação em cooperação não está? não está Luziana Maranhão Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional ok Luziana até 3 minutos inicialmente eu gostaria de agradecer o convite em nome do nosso Conselho Federal está aqui nessa mesa redonda e eu gostaria de que fosse possível fosse pautada para discussão na programação fosse incluída questões que nós fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais lidamos no dia a dia em relação a cobertura de assistência no setor público para a pessoa com deficiência nós temos uma insuficiência distribuída em todo o país nós temos demandas reprimidas de pessoas com deficiência que chegam a 90 120 dias de espera para se atender no interior do país no interior dos estados a situação é muito mais agravante então a gente vê hoje uma pessoa que tem uma cinturidástica cerebral uma VC que passa 30, 90, 120 dias para ser atendido quando ele é atendido ele já está com várias sequelas instaladas e muito do que poderia ser feito não é feito por essas pessoas da mesma forma hoje a gente lida com epidemia em relação a acidente de moto nós temos todo o país com muita mutilação muita sequela causada por acidente de moto onde essas pessoas também vivem em situação de demanda reprimida para conseguir um atendimento em fisioterapia em terapia e ocupação e funodologia então o que a gente gostaria de pautar era essa discussão e quando a gente vê concursos públicos sejam municipais estaduais ou concursos públicos federais o número de vagas que abre para esses profissionais é muito mais uma vontade de dizer que abrir ou colocar um profissional do que realmente dar uma cobertura infelizmente a deputada Luísa não está aqui porque eu gostaria de parabenizá-la porque quando foi gestora de São Paulo ela abriu um concurso público que ficou na história da saúde nesse país eu sou terapeuta ocupacional só na minha categoria foram 200 vagas e ninguém ficou ocioso todo mundo ficou atendendo e dando cobertura então é possível sim ter uma equipe com número suficiente nesse país para que dê cobertura a acesso à pessoa com deficiência que com certeza se for feito um levantamento nesse país a desassistência é algo grotesco absurdo e indigno no nosso país gostaria de paritar também a questão da acessibilidade discutir a acessibilidade nos espaços públicos e nos prédios públicos porque isso ainda é uma lei que não é cumprida nós temos aqui quem quiser ir na W3 ao redor da série do meu conselho federal que é no edifício Assista Tobrian se a gente fizer uma reunião com uma associação da pessoa com deficiência ele não tem como chegar lá porque a calçada não passa um cadeirante então isso aqui em Brasília isso é na minha terra Pernambuco isso é em todo o país a gente não vê a garantia da acessibilidade e acho que tem que ser pautado nessa comissão queria que fosse pautado também a internação compulsória que a gente está assistindo hoje a política higienista onde estão recolhendo pessoas com dependência química e não estão oferecendo tratamento ou qualquer coisa são depósitos que estão sendo criados para que essas pessoas saiam da visão pública e a gente finja que está fazendo alguma coisa para solucionar esse problema então a internação compulsória tem que ser discutida e para encerrar eu queria que fosse pautado também a relação hoje que nós temos com os planos de saúde em relação a prestadores hoje a gente tem a INS aí que tem várias ações que estão beneficiando os usuários dos planos de saúde tentando dar uma proteção máxima possível ao usuário ainda é suficiente mas nós temos os prestadores totalmente assistidos os planos de saúde exploram os profissionais só para dar uma ideia você muitas vezes eles pagam um atendimento de fisioterapia um atendimento todo com material com equipamentos com profissional com técnicas eles pagam às vezes cinco reais menos do que o manicure recebe para que faça um atendimento de um joelho que está com a sequela isso é indigno isso é impossível continuar e a INS coloca numa situação que não tem como discutir honorários valores isso não pode continuar dessa forma os planos de saúde explorando os profissionais da área da saúde eu acho que isso tem que ser pautado porque é algo que tem causado muita dificuldade para os fisioterapeutas terapêuticos ocupacionais para os psicólogos para os fonoaudiólogos para os médicos para todos os profissionais de saúde então eu gostaria que essas temáticas dentre outras pudessem ser pautadas esses quatro temas serão elencados pela comissão agora algumas considerações em relação a concursos públicos e o pior que nós vemos esse é muito próprio de país diferente de nação não apenas concursos públicos que acabam sendo indevidos no sentido de aproveitamento como concursos públicos são feitos e as pessoas não são chamadas elas são aprovadas e não são chamadas já vi concursos públicos aconteceu uma vez na Petrobras em que uma amiga minha passou em primeiro lugar no Brasil nunca foi chamada então isso são coisas absurdas é coisa própria de país não é coisa de nação essas questões de acessibilidade a maquiagem ainda continua maquiagem nos números maquiagem em dados em dados por exemplo sobre violência hoje nós dizemos temos 140 assassinatos por dia para mim são mais porque temos os desaparecidos e algumas secretarias de estado ainda costumam maquiar números estatísticas então a maquiagem no Brasil é um negócio meio complicado nós queremos trabalhar atacar essas coisas e por certo essa comissão dará a sua parcela de contribuição e é muito importante que vocês fisioterapeutas estejam atentos nesse sentido inclusive para cuidarem do meu joelho que eu estou com joelho menúsculo rompido eu sou terapeuta ocupacional nosso conselho é junto de fisioterapia que também discutia a questão da falta de cursos de terapia ocupacional nesse país nós temos outro problema que é isso nós muitas vezes precisamos de terapia ocupacional no país nós não temos cursos públicos menos de 10% das universidades públicas tem o curso de terapia ocupacional e eu queria também pautar isso então eu já mostrei para vocês hoje que eu preciso de um otorrino de oftalmolo de oftalmo e de agora é verdade vou lá no Ivo Pitangui também para acabar de resolver alguns problemas muito bem eu gostaria de consultar o nosso desembargador Zé Marcos Lunardelli da Juf se ele teria alguma consideração antes do encerramento eu só queria como você se dá a palavra nesse último momento deputado Lincoln Portela eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui em nome da Juf acho que vou tomar liberdade de falar das demais entidades da sociedade civil que estão aqui presentes e salientar a importância desse espaço democrático para a cidadania e para o aperfeiçoamento do processo legislativo uma vez que ele rompe com monopólio não há monopólio aqui da iniciativa legislativa na mão dos parlamentares que são legítimos representantes do povo mas que não excluem o povo e as entidades organizadas em espaço essa comissão de legislação participativa e o deputado Lincoln Portela que é o presidente dessa comissão tem demonstrado em pelo menos em diversas oportunidades que nós estivemos com ele a abertura ao trabalho à sociedade a encampar as demandas legítimas da sociedade civil eu agradeço em nome da Juf e tomo a liberdade de falar também em nome das outras sociedades essa oportunidade que foi propiciada à sociedade civil de expressar as demandas que elas entendem como legítimas e relevantes de serem debatidas no âmbito dessa comissão eu só queria mais uma vez agradecer isso essa oportunidade e reiterar o agradecimento pelo empenho de vossa excelência no PL 544 muito obrigado obrigado o abraço dessa comissão ao doutor Minutor do presidente da Juf e alguém ainda que gostaria de fazer alguma manifestação que não estava inscrito aqui e no encerramento gostaria de manifestar-se que fale agora ou deixe para a próxima reunião não se cale para sempre né o nos calarmos é é sinal de omissão né às vezes não podemos falar agora porque o tempo está indo embora mas por favor manifeste-se me desculpem eu ter me levantado porque eu precisei de votar ali e ainda fazer um encaminhamento mas estaremos juntos aqui e nessas considerações finais finalizada nossa mesa de debate gostaria de agradecer a presença de todos e todas e através das suas importantíssimas considerações informo também que o conteúdo desse evento foi gravado e será disponibilizado em áudio e vídeo na página da comissão de legislação participativa no endereço www.câmara.gov.br clp barra clp nada mais havendo a tratar encerro a presente audiência pública antes convocando a todos para o seminário que discutirá os 20 anos de terceirização no Brasil que será realizado no próximo 3 de abril às 14 horas neste mesmo plenário muito obrigado uma boa tarde a todos vocês obrigada e aí Obrigado.